Pra eles eu sou pesadelo, pra elas eu virei desejo Destaque da quebra é o brito, várias se perdem no naipe do negro Tipo um igarista na cena, nós é causador de problema E cintas de raça que é fêmea, esses vão ter que aturar Pois ninguém dava nada, morralé de quebrada Que fui pra caminhada e hoje é um tapa na cara Debuchando da crise de nave quitada Pujas de raça se rende, se joga pra gente Abusivo é a palavra que a danada fala É nó já corta a ração, elas entende nada Pois ninguém dava nada, morralé de quebrada Que fui pra caminhada e hoje é um tapa na cara Debuchando da crise de nave quitada Pujas de raça se rende, se joga pra gente Abusivo é a palavra que a danada fala É nó já corta a ração, elas entende nada E aí, gente Pra eles eu sou pesadelo, pra elas eu virei desejo Destaque da quebra é o brito, várias se perdem no naipe do nego Tipo um vigarista na cena Nós é causador de problema E cintas de raça que é fêmea, esses vão ter que aturar Pois ninguém dava nada, morralé de quebrada Que fui pra caminhada e hoje é um tapa na cara Debuchando da crise de nave quitada Pujas de raça se rende, se joga pra gente Abusivo é a palavra que a danada fala É nó já corta a ração, elas entende nada Pois ninguém dava nada, morralé de quebrada Que fui pra caminhada e hoje é um tapa na cara Debuchando da crise de nave quitada Pujas de raça se rende, se joga pra gente Abusivo é a palavra que a danada fala É nó já corta a ração, elas entende nada Bem-vindo do dia em dia